Vai me perdoando É difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando, enfim Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando que o seu ano erra também Nunca mais chore por amor Perdoa, por favor, entenda Vai perdoando que o destino te trará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa, por favor, entenda Vai me perdoando Se meu jeito estranho eu sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é a hora, hora de dizer a Deus Vai me perdoando Esquece aqueles planos, todos que eu te prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoando, enfim Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando que o ser humano erra também Nunca mais chore por amor Perdoa, por favor, entenda Vai perdoando que o destino te trará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa, por favor, entenda Vai perdoando alguém que sempre só quis o seu bem E vai lembrando que o ser humano erra também Nunca mais chore por amor Perdoa, por favor, entenda Vai perdoando que o destino te trará alguém E com os anos você vai se esquecer, meu bem Nunca mais chore por amor Nunca mais chore por amor Perdoa, por favor, entenda Vai me perdoando